Fala galera do Project Malarque, estamos de volta com jogos que vão ser adicionados ao Game Pass aí nessa primeira quinzena de outubro São nove jogos se eu contei certo, então eu vou estar falando sobre cada um deles, um pouquinho dos jogos na minha opinião E um pouquinho sobre as conquistas, se vai ter guia ou não Um pouco dos avisos do canal aqui, como vocês podem ver eu me mudei, estou na minha casa nova, tem um saco ali Tem então um melão aqui atrás, enfim, eu me mudei, então não tenho sido tão ativo, mas eu prometo que vou ser um pouco mais ativo Se vocês deixassem o joinha nesse vídeo, deixassem um comentário aí pra tentar me dar uma animada, voltar pro canal, voltar a gravar guias Talvez com ideias de vídeo, jogos do Game Pass que vocês querem ver, ou vídeos diferentes que vocês querem ver Me motivaria bastante se vocês deixassem um comentário, desse aquele joinha E se alguém ainda quer virar membro do canal, dá uma olhadinha aqui embaixo, virar um padrinho ou membro pra entrar lá no grupo do WhatsApp A gente vai estar voltando a fazer uns sorteios no grupo do WhatsApp, sorteios no canal aqui Então fiquem ligados nos vídeos, como eu disse, me deixa saber aí quais vídeos vocês querem ver no canal Então bora lá começar com os jogos do Game Pass, o primeiro é o Chivalry 2 Ele entrou para o Game Pass de console, PC e xCloud no dia de hoje, dia 4 de outubro Ele foi lançado no Xbox em 2021, e é um gênero aí que a gente pode chamar de hack and slash Ele é um jogo de batalhas medievais, de ação e aventura, com gráficos legais, gráficos bons E a história com uma mais próxima ideia realidade nas lutas O jogo tem diversas formas de batalhas, estilos e armas Inclusive um modo de luta em primeira pessoa que parece ser bem legal aí Você pode jogar online com até 64 pessoas, e também ou sozinho no modo história contra bots Os mapas tem bastante variedade de objetivos, tem 12 tipos de lutadores que você pode selecionar E classes aí que você pode selecionar, então dá pra ter bastante variação de armas, classes, tipos de jogador Nas conquistas ele conta com 41 conquistas, o rate tá em 2.560 E você vai levar entre 40 e 50 horas pra fazer o 1000G Ele tem uma conquista que é mate 13 inimigos com um pedaço de pão aí, com uma baguete Dá na cabeça, um cacetinho né, pra como alguns falam Vença tal fase 25 vezes, atire 1000 flechas e assim por diante As conquistas parecem ser fáceis, mas parece ter bastante grind pra você completar Pra quem gosta de jogos de guerra medieval, acredito que esse seja um jogo bem legal, bem bom aí Já outro jogo medieval, esse é o Medieval Medieval Dynasty Entrando no Game Pass para o Xbox Series X e S no dia 6 de outubro de 2022 Ele é um jogo de RPG medieval, que você controla um camponês que tenta sobreviver naquela época difícil medieval É um jogo em primeira pessoa e envolve muitas interações com NPC, gráficos bem bonitinhos Você pode jogar, brigar com outras pessoas, fazer conquistas, administrar as fazendas locais Ele é tipo um Minecraft medieval aí Você destrói árvores e pedra, daí faz sua casinha, faz seu arco e flecha, faz sua chaminé Sei lá, o que você faz quando você era um camponês medieval E daí você vai quebrando as coisas, vai construindo arma, casa e tal E a sua vida vai indo assim O jogo demora um pouquinho mais pra completar o 1000G Entre 60 e 80 horas, dependendo do tipo de que você jogar São ao todo 44 conquistas Elas parecem ser bem complicadas, como tenha um milhão de moedas Nem sei como um camponês aí vai ter um milhão de moedas, mas deixa Tem que dar um presente pra sua esposa por dois anos seguidos Eu já tenho dificuldade com esse na vida real, imagina ainda no jogo E tem que fazer cinco side quests e assim por diante Então parece que vai ser bem difícil aí o Medieval Dynasty Já esses dois próximos a galera já deve ter jogado no Xbox Agora tá entrando aí o The Walking Dead Complete First Season Então a primeira sessão completa do Walking Dead E a temporada número 2 para o PC Então agora vocês podem fazer o 1000G no Xbox e no PC O primeiro jogo, eles vão entrar aí no dia 6 de outubro É um jogo de ação e aventura que você vai selecionando as suas escolhas na vida Você fala, ah, B, você tem uns pequenos minijogos e vai passando aí no Walking Dead O primeiro jogo se passa no universo da série original E você controla o personagem aí Lee Everett Um criminoso que conseguiu escapar no meio, no mundo devastado aí por zumbis Nas conquistas o primeiro leva entre 12 e 15 horas São 48 conquistas no total e pelo que eu vi só tem uma conquista missable As outras são só de completar os capítulos Já na segunda temporada, o Season 2 aí Você vai controlar a personagem Clementine Uma menininha que tem que tomar as suas decisões para sobreviver no mundo dos zumbis O jogo leva um pouquinho menos, entre 8 e 10 horas para completar o 1000G E são 40 conquistas ao total Já o próximo jogo é antigão É o Costume Quest Entra no Game Pass para o xCloud e console no dia 11 de outubro O jogo foi lançado em 2010 É um jogo de RPG e exploração Com gráficos aí de animação 2.5D Que você explora uma vizinhança, um shopping Enquanto você vai coletando os itens E ficando com armas mais poderosas Para conseguir enfrentar os chefões do mal Na época ele foi bem falado, bem conhecido, bem jogado A galera fala bem até hoje O jogo leva 6 a 8 horas para você fazer 200G Antigamente no Xbox não era essa mamata de 5000G nos jogos Era 200G nos jogos indies Então o Custom Quest era um jogo indie naquela época Tem apenas 200G, 15 conquistas E tem uma DLC que tem mais 50G Então 250 se você quiser fazer todos Já o próximo jogo é o Evil Evil Entra no Game Pass para o console IPC no dia 11 de outubro de 2022 Jogo de RPG com os gráficos aí do Sea of Thieves Entra direto no Game Pass Não se tem uma estimativa para completar o 1000G Mas sua lista de conquistas aí tem 42 conquistas no total Com diversos tipos de missões para você fazer Tem aí faça 100 missões diferentes com uma classe específica Então deve demorar um pouco Esse tipo de jogo não é rápido Tem um gráfico que me lembra muito do Sea of Thieves Então vamos ver aí Já o próximo no dia 13 de outubro Outubro? É o Dyson Sphere Program Para o PC no dia 13 Jogo novo que vem direto ao Game Pass É um jogo de administração de planetas Que você tem que gerir os seus itens em suas fazendas Aí de extração Para lutar contra as outras pessoas Ele é parecido com Age of Empires Só que no espaço sideral é bem louco Não tem lista de conquistas ainda Já o próximo jogo no dia 14 de outubro É o Scorn Entrando no Game Pass para o PC xCloud e Series SOX No dia 14 de outubro de novo Ele é um jogo que eu já venho acompanhando há bastante tempo aí Desde os anúncios que a Microsoft fez Ele é um jogo de novo que vem direto ao Game Pass É exclusivo aí do Xbox e PC Ele é um jogo de primeira pessoa Tem puzzle, tem walk simulator Mas é um jogo de terror bem louco aí Que basicamente atinge todos esses tipos de jogo É shooter, é puzzle, é walking simulator Então você pode fazer várias coisas dentro do jogo Como eu disse, o Scorn está no meu radar aí faz uns dois anos já Ele começou como um daqueles jogos que a galera doava dinheiro Para fazer acontecer Daí a Microsoft foi lá e deu um apoio mais Para eles colocarem no Game Pass direto Tem um visual bem único É parecido com os filmes do Alien Alien vs Predador E também com o Doom Ele parece um jogo um pouco mais paradão Assim que você vai aproveitar mais a vibe do medo A vibe do jogo de terror Por enquanto não tem informações nas conquistas Já o último jogo é o A Plague Tale Ele entra no Game Pass para PC, XCloud e Xbox Series S e X no dia 18 de outubro Jogo que vem direto ao Game Pass O primeiro Plague Tale estava no Game Pass até um mês atrás É um jogo que tem pessoa que gosta muito Tem pessoa como eu que foi no hype das outras pessoas E gostei mais ou menos Provavelmente eu vou acabar jogando ele É basicamente um jogo também em partes medievais Que você é um menininho e você tem a sua irmã E daí tem um rato, uma plaga, uma praga pelo mundo inteiro E meio que você é a chave para resolver essa praga aí Então é um jogo bem diferente de puzzles Tem que pensar, tem um pouco de walking simulator também Nas conquistas tem 35 Sendo 12 secretas da história Já as outras são bem parecidas com o primeiro jogo É tipo, ah, upgrade todos os seus itens Ache tantas penas, ache tantas pedras, sei lá Então parece ser bem no mesmo tempo Se levar aí como o outro vai ser umas 25 a 30 horas E quem ainda está jogando o outro Plague Tale Tem um guiazinho aqui no canal Como fazer um cheatzinho para fazer essas conquistas fáceis Espero que tenha nesse novo jogo também Então é isso aí galera Esses são os jogos adicionados ao Game Pass Amanhã entra os promoções da semana E é isso aí, se vocês gostaram desse vídeo Deixem um joinha, compartilhem com os amigos Dá uma olhadinha aqui embaixo É isso aí Sarge Malar QS Câmbio Desligo Desligo Obrigado.